oi gente eu já estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês olá gente eu já estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de roblox eu já deixo seu like no canal gente com isso eu já fiz um vídeo que vai sair muito esquece de um dia da última que eu não tava tão vivo eu não sei se ela vai manter medo mas agora voltou meu roblox da legenda não invadiram minha conta final que não tava assim já vai começar aí minhas credas as credas credas as credas eu não estou gente mais conseguindo baixar no youtube baixar o português alto né o português alto no inglês melhor ainda oi 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 Então, bora lá. Bora lá. Essa é a nova fase. Eu nunca ouvi ela. Acho bem. Eu não consigo voar. O hotel está muito rápido. Eu nem estou com o espírito se tivesse. Ai, gente. Então, eu vou tentar mais uma pausa. Se eu não conseguir o pausa, eu acabo o vídeo. Gente, não é muita coisa. Mas se você for jogando muito, muito mesmo, você vai ganhar bastante. E, tipo, pra quem joga pizza, esse entregador de pizza aqui, sabe que é muito chato quando tem entrega longe, né? Então, é um saco, gente. É bom quando tem perto. Eu vou dar aqui. Já ganhei, ó. 804, tá vendo, gente? É muito. Sério. Quando você começar, você vai começar pouco, claro, né? Gente, rápido. Eu não consigo morrer. Ai, gente. Agora eu não consigo mesmo. Vou acabar o vídeo por aqui. Então, gente. Se vocês gostam de se perguntar, eu deixo de se perguntar no canal. E tchau, porque é o mais que é meu olho.